E aí, Isaac, em Ecuador, como estão? Bem-vindos a mais um NEC 22.1 de Isaac, em Ecuador. Eu sou o André, MCVP Marketing UR, e aqui em esta NEC vocês vão estar conhecendo um pouco mais sobre B2C Basics e um pouco mais sobre o área. E, bueno, para começar, alguns pontos que já necessito explicar antes de falar sobre o B2C. Dentro de marketing, temos os dois departamentos que se chamam B2C e B2B. Antes de mais nada, quero dizer que, a nível nacional, eu sou MCVP Marketing porque eu manejo alguns pontos de B2B a nível local, a nível nacional, perdão. Pero vocês, como área local, vocês são BPs, managers, membros, CLs, B2C. Ou seja, vocês vão estar fazendo a relação cliente-empresa. Em este caso, a empresa é Isaac, em Ecuador. E, bueno, falando um pouquinho sobre B2C, B2C significa Business to Customers e é uma estratégia ou um departamento especializado em captar, atender, nutrir e impulsar as vendas em todos os canais que dispõe a empresa ou organização. É um ponto muito importante conhecer isto, porque dentro de B2C, vocês vão conhecer o principal meio que nós temos que estar manejando para nossos clientes. e é o Customers Flow. O Customers Flow dentro de Isaac é o flow que o cliente deve passar sí ou sí dentro de nossa organização. E as pessoas pensam que o área de B2C só está presente dentro da fase de Attraction, mas vocês têm responsabilidades dentro da fase de Consideration, Preparation, Experience e Pulse Experience. Claro, menos responsabilidades que na fase de Attraction, por exemplo, mas vocês ainda têm responsabilidade dentro do flow. E como funciona dentro de Isaac? Dentro de Isaac e fora da organização também, temos duas principais estratégias de marketing e de acções que vocês podem estar utilizando para atrair novos clientes. A primeira é o Out inbound Marketing, que são acções que nós conhecemos como acções em meios tradicionais, ou seja, televisão, rádio ou outdoors. Essas estratégias de Out inbound Marketing é uma estratégia que não tem uma boa pessoa definida e que liga ao grande público. Diferente do Out inbound Marketing, que é uma estratégia que nós todos devemos sempre fazer dentro da organização, porque é uma estratégia que foca em atrair ao cliente, mas em meios digitais, e tem um enfoque em nossa principal boa pessoa. Ou seja, vocês vão estar fazendo uma estratégia para uma boa pessoa que vocês vão estar decidindo durante o semestre. E por que eu estou falando sobre isso? Porque nós precisamos conhecer cada vez mais nossos consumidores e nossos clientes para cada um dos nossos produtos. Hoje, dentro de Isaac em Ecuador, temos quatro produtos principais, talento global, voluntário global, professor global e Isaac Member. Isaac Member é o novo produto de membresia para Isaac em Ecuador, e precisamos conhecê-los cada vez mais para que nós tenhamos um acúmplice de nossas metas, não somente de sign-ups e de aplicantes, mas de aprovados, realize e completos também. E não são todas as acções de atração que vão estar funcionando para todos os produtos, por isso, conhecê-los principalmente seus consumidores. E é isso, muitas gracias, e qualquer coisa pode falar comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.